Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar todas as noites, de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário, das 18h30 até as 19h. Aqui a gente responde perguntas, a gente tira dúvidas dos telespectadores sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Quem tira as dúvidas são os advogados, especialistas que sempre vêm ao programa tratar dos assuntos, responder as perguntas que vocês mandam e vocês podem mandá-las através dos endereços que a gente coloca aí na tela, que é consumidorempauta.com.br que é o nosso e-mail, pode mandar também pelo telefone 32 30 15 30 ou então podem usar o nosso WhatsApp que é 98451 6352. Qualquer um desses endereços aí você pode usar e mandar as perguntas para cá. A gente vai responder na medida em que as perguntas vão chegando e elas chegam em grande número. Portanto, não fiquem bravos conosco, nem fiquem furiosos às vezes, porque a gente não consegue responder todas as perguntas no mesmo dia, mas a gente promete que responde no programa seguinte. Está bem? Combinado? Então vamos lá. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no programa mais uma vez o doutor Dirceu Vendramini. Boa noite, doutor Dirceu. Boa noite. Prazer em recebê-lo aqui. Boa noite, Machado. Num dia, no nosso dia, né? No dia do advogado, hoje. Ah, no dia do advogado, é verdade. Parabenizando todos os colegas, enfim, né? Dizem que hoje saiu uma muito boa, até ali naquele nosso grupo ali, que é advogado. Nem todo mundo acha que advogado é santo, mas todo mundo quer que advogado faça milagre, né? Essas são brincadeiras que cabem no famoso dia do pendura. O senhor chegou a pegar o dia do pendura? Não, não. Não chegou a pegar. Não cheguei a pegar. Então tá bem. Então tá bom. Vamos lá então, porque nós temos muitas perguntas. E eu vou fazê-las ao doutor Dirceu Vendramini, respondendo aos questionamentos dos nossos telespectadores. Primeira pergunta é aqui de Porto Alegre mesmo. A telespectadora é a dona Denise. Ela quer saber se pode haver acumulação de pensão por morte recebida por filho de militar com aposentadoria por invalidez pelo INSS. Pode sim, Denise. A aposentadoria, aliás, a pensão de militar, ela pode ser acumulada com aposentadoria. Isso tá expresso, tá bem claro, e expresso na lei das pensões militares, que é a lei 3.765. E, por outro lado, também na lei de benefícios da Previdência Social, a lei 8.213, também não veda. É interessante que uma das leis, ela vai pelo aspecto positivo, dizendo que pode acumular. E a outra vai pelo aspecto negativo. Ela traz as vedações, mas dentro das vedações não está essa de acumular. Então, portanto, pode. Pode acumular. A dona Silvia, que mora aqui em Porto Alegre, ela tem 69 anos e está no seguro-benefício desde 2008. Ela quer saber se será chamada para revisão. Espera que chame para aposentação. O que deve fazer? Tem sérios problemas de saúde. O que a dona Silvia deve fazer, doutor Juscel? Dona Silvia, provavelmente a senhora nem vai ser chamada para revisar o auxílio-doença. Provavelmente a senhora está de auxílio-doença. Mas a senhora pode até tomar a iniciativa de procurar o INSS para acessar o auxílio-doença e ingressar com pedido de aposentadoria por invalidez, já que a senhora está dizendo que está com sérios problemas de saúde. Então, provavelmente, não vai ser chamada, mas se a senhora quiser, a senhora pode tomar essa iniciativa e, na tentativa de obter, eu acredito que vai conseguir, a sua aposentadoria por invalidez. É, às vezes a pessoa fica ali na dúvida do que faz, vai lá e pede, orienta, ou então procura um advogado especialista da área e vai lá no INSS e pede aposentadoria por invalidez. Certamente vai conseguir. Vai conseguir. Nessas condições aí, ela vai conseguir. A dona Eugênia mora em Eldorado do Sul, que é aqui, bem do ladinho, logo depois da ponte ali. Sou separado do pai da minha filha e ele vai dar entrada no INSS pedindo aposentadoria por invalidez. Caso ele seja aposentado, minha filha, que tem 11 anos, terá direito a receber parte da aposentadoria? Ela disse que o marido dela tem ainda mais quatro filhos. Pois é, ela, como é que é o nome dela? Eugênia? Dona Eugênia. Dona Eugênia. Pelo simples fato do seu ex-marido, né? Ex-marido. Ex-marido se aposentar por invalidez, não dá direito a nenhuma pensão para ninguém, porque a pensão previdenciária é só por morte. Agora, essa criança tem direito, porque os pais têm obrigação de prover seus filhos. No direito de família, essa criança tem direito a uma pensão, mas não a pensão previdenciária, pensão alimentícia, com base no direito de família. Claro, então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, não. Não é porque ele vai se aposentar que ela tem direito a isso, mas sim porque os pais têm obrigação de prover em seus filhos. Ele vai receber o direito a aposentadoria e desse dinheiro ele vai pagar a pensão alimentícia dela. Exato, mas mediante uma ação no direito de família. No direito de família, está certo. Uma coisa não inclui a outra, não? Não, não. A dona Sheila, aqui de Porto Alegre, ela tem 12 anos de carnê e 6 anos de carteira assinada. Em abril de 2018, ela completa 60 anos. Ela precisa continuar contribuindo para se aposentar? Dona Sheila, não. Se a senhora quiser parar de contribuir, a senhora vai manter a qualidade segurada até março do ano que vem, quando a senhora completa 60 anos e terá direito à aposentadoria. Porque a aposentadoria por idade tem dois pressupostos básicos. É a idade de 60 anos, a senhora vai chegar lá, e 15 anos de contribuição. A senhora já tem 18. Então, também vai alcançar esse outro pressuposto. A dona Sandra, que não é a nossa Sandra Porçucla, que é a nossa produtora, ela mora em Canoas. Ela disse que depois de dois anos de luta, incluindo o TRF4, ela está em auxílio-doença desde 2010. Em 2014, meu ortopedista me deu um laudo informando que não tenho condições de trabalhar. Caso negue o prosseguimento do auxílio, devo entrar com pedido de aposentadoria por invalidez? Contando o período de auxílio-doença, tenho 17 anos de contribuição e 58 anos de idade. Pois é, esse período que ela está em benefício por incapacidade, ele só é contado para fins de tempo de contribuição ou de carência se ele ficar intercalado entre períodos contributivos. Então, ela teria que ter pelo menos uma contribuição quando cessasse o auxílio-doença, para depois pleitear a inclusão desse período no seu pedido de aposentadoria. Ela já fez 60? Não, ela tem 58 anos de idade. Então, se ela permanecer mais dois anos de auxílio-doença, ela vai chegar aos 60 anos. Mas mesmo assim, se cessar o benefício, ela, para pedir o aposentadoria por idade, teria que ter pelo menos uma contribuição para deixar esse período de benefício por incapacidade intercalado entre períodos contributivos. E essa contribuição pode ser feita através daquele carnê? Pode ser feita através de carnê. 20% de um salário mínimo já resolveria. Agora, claro, que se a base dela é maior, convém ela continuar com a mesma base. Está certo. O senhor Alcides mora na cidade de Gravataí. Ele conta o seguinte. Em 1997, fui desligado da empresa e entrei com pedido de aposentadoria por tempo de serviço, inclusive com tempo de trabalho rural. Mas me foi negado. Em 2003, fui encostado até 2005. Ele ficou em benefício de 2003 a 2005, quando fui aposentado por invalidez. Agora, em 2017, cortaram o meu benefício e me aposentaram por tempo de serviço. Só que passei a receber metade do que eu ganhava antes. Tenho 70 anos e 43 anos e 7 meses de contribuição. Ele quer saber se ele tem algum direito, doutor. O Alcides. O Alcides. Olha, para lhe responder com mais propriedade essa questão, teria que ver por que foi cancelada a aposentadoria dele por invalidez. Como foi? Então, tu precisaria analisar o processo administrativo. Porque ele disse que está ganhando a metade do que ganhava antes. Como é que é feito esse cálculo? Esse cálculo pega todos os salários de contribuição, desde julho de 1994 até a véspera da aposentadoria, pega os 80% maiores e faz uma média aritmética. Atualiza monetariamente, faz uma média aritmética. Então, para ver tudo isso aí que ele está perguntando, só analisando o porquê, o porquê que foi cancelada a aposentadoria dele e como foi feito esse cálculo. É bem possível que realmente dê para fazer uma revisão no valor da aposentadoria dele atual. Mas, para ver isso tudo, teria que analisar todo o processo administrativo. Então, Alcides, o melhor é o senhor pegar toda essa papelada aí, todas as coisas, todos os documentos que o senhor tem, e procurar um advogado especialista no direito previdenciário, não é? Exatamente. Porque só mediante esses documentos é que um advogado vai poder analisar? É, só uma análise profunda, teria que ter a cópia do processo administrativo. Está bom, Salsides? Qualquer dúvida, o senhor volta a escrever para a gente, nos manda para cá e pergunta. Então, o doutor Diceu vai responder sempre que possível. A dona Nara mora na cidade de Capela de Santana. Ela diz que está em benefício há seis anos e gostaria de saber se esse tempo de seis anos conta para a aposentadoria dela. Nara, a mesma coisa. De novo, o período em que a pessoa está em benefício por incapacidade, para efeito de contar como tempo de contribuição ou de carência, ele tem que estar entre períodos contributivos. Se ela estiver entre períodos contributivos, ele conta. Ele conta como para a aposentadoria. Mesmo que já tenha se passado seis anos, se ela contribui agora, doutor Diceu, ela... Sim, sim, sim. Fica entre tempos de contratação? Sim, fica, fica. Então, está, dona Nara. Então, a senhora aproveita, vai lá e faz uma contribuiçãozinha lá, porque é para garantir os seus seis anos aí, que a senhora tem até agora, é isso? Para garantir esses seis anos, sim. Agora, eu não sei qual é a idade dela, né? Se só são seis anos que ela tem de contribuição, se tem outros tipos de contribuição, se ela for emprego, eu não sei, teria que ver o caso concreto. O Jorge mora na cidade de Novo Hamburgo. Ele tem 46 anos de idade e 26 anos de contribuição. Ele contribuiu como motorista de caminhão. Trabalhei alguns anos com carteira assinada, outros com firma registrada, recolhendo sobre Prolabore. Ele quer saber se tem direito à aposentadoria especial. Olha, com relação a ter contribuído como empregado ou como empresário, como firma registrada, como ele diz aí, através do Prolabore, não há problema nenhum. O problema que há é que até 28 de 4 de 1995, pelo simples fato de ser motorista de caminhão ou de ônibus, ou cobrador de ônibus, ou então outras profissões, como médico, mecânico, vigilante, até 28 de 4 de 1995, pelo simples exercício dessas atividades, ele era enquadrado como especial. E é enquadrado como especial até hoje. Só que de 29 de 4 de 1995 para cá, aí tem que provar, através do PPP, que estava exposto algum agente insalubre. Ou então estava exposto a algum perigo de vida. E teria que, por exemplo, ele que é motorista de caminhão, teria que ver, bom, se ele era motorista de caminhão, de caminhão tanque, de combustível, caminhão com gás, que tem perigo de explosão, pode ser que dê para enquadrá-lo como especial. Mas aí teria que ver também que tipo de caminhão que ele dirigia. O simples fato de ser caminhoneiro desse, que anda na estrada aí dia e noite, isso aí não vale mais, doutor, disso? Olha, ainda tem alguma discussão, porque também essa profissão, a gente pode imaginar que não é uma profissão que tem algum perigo também. Mas não tem muito sido acolhido, nem na doutrina e nem na jurisprudência. O simples fato da pessoa estar na estrada, dirigindo um caminhão pesado, cheio de carga, ele está, na minha opinião, pelo menos, e eu sou só jornalista, não sou advogado, não entendo nada disso, mas é um perigo. É um perigo e hoje, inclusive, até hoje mesmo, essa semana aqui, deu na televisão, lá no Rio de Janeiro, assaltando, o assalto a caminhões de carga está enorme. O assalto a cargas, o motorista está exposto a um perigo, na minha opinião, também. Quase constante. Constante. É verdade. É, mas a lei é a lei, né? Vamos fazer o quê? A Nayara, ela mora aqui na cidade de Porto Alegre mesmo, a nossa, mora aqui com a gente, na mesma cidade que nós moramos. E ela conta o seguinte, minha mãe teve um companheiro durante 35 anos. Parte desses anos, ele era casado, mas a esposa dele morreu há vários anos. Minha mãe tem direito à pensão por morte? Sim, Nayara, tua mãe tem direito à pensão por morte, porque a companheira ou esposa são equiparadas. E mesmo, também, porque a própria esposa já morreu. Então, ela é a única, é a única que vai ter pensão. Poderia até, se a esposa estivesse viva, e ele pagasse pensão alimentícia para a ex-esposa, dividir, mas no caso não, porque ela faleceu, né? Então, ela, a mãe da Nayara, tem o direito exclusivo da pensão por morte do falecido. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, doutor Liceu, que agora é uma curiosidade minha aqui, né? A mãe da Nayara teve um companheiro durante 35 anos. Vamos admitir que esse companheirismo aí terminou. A mãe da, a outra esposa, a esposa legítima dele morreu, e a mãe da Nayara, mesmo assim, continua tendo o direito, ou ela tem que pedir, tem que provar alguma coisa? Não, ela teria que ser companheira dele na época do falecimento. É o que eu estou imaginando, e estou imaginando que seja essa pergunta. Se não, não. Porque ela não é mais dependente, né? Então, é para os dependentes. E a companheira é um dependente presumido, né? Legalmente presumido. Então, se ela era companheira quando ele faleceu, ela tem direito à pensão. Agora, se não era mais companheira, bom, aí... Aí não tem mais direito. Aí não tem. Vamos lá, então. O senhor Barcelos, ele mora em São Leopoldo. Ele conta que o pai dele faleceu no ano passado. Ele contribuiu ao INSS durante 13 anos. No entanto, não contribuiu nos últimos 22 anos. Agora, o Barcelos quer saber se a minha mãe tem direito à pensão por morte. Barcelos, infelizmente, não. Em princípio, não. Eu vou dizer até provavelmente, não. A não ser que, por exemplo, ele tenha... Essa pessoa que faleceu, tivesse mais de 75 anos de idade. Porque daí, ele teria nascido em 1942. E se ele nasceu em 1942, aí eu teria que ver também o caso concreto. Mas se ele tem menos de 70, 70 e... Menos de 75 anos, provavelmente não teria direito. Agora, se ele tem 75 anos de idade, quando faleceu, se ele tinha 75 anos, quando faleceu, é possível que a tua mãe tenha direito à pensão por morte. Mas isso aí tem que verificar também. Tem que verificar a idade que ele tinha quando faleceu. Está certo. E, bom, ele fala aqui em tempo de contribuição de 13 anos, depois ficou 22 anos em contribuir. É justamente por isso que eu chego a essa conclusão. Porque tem um artigo na lei que tinha uma escala. Por exemplo, para se aposentar, hoje, precisa ter o homem, 65 anos de idade, e 180 a contribuição, 15 anos. 15 anos. Agora, quem se completou 65 anos de idade antes de 2011, que seria o caso se ele tivesse nascido em 1942, não precisava, precisava menos tempo. E é então, por isso que se ele tinha direito a se aposentar naquela época, então aí teria, por extensão, a mãe teria direito à pensão por morte. Mas teria que ver o caso concreto. Está certo. Tem uma pessoa aqui que pede para não ser identificada. Ela diz assim que recebe pensão por morte e pedi revisão através de advogado, e a revisão foi negada. Gostaria de saber se tem direito a precatório, ou devo pedir novamente através da justiça, pois meu esposo teve morte súbita e estava reunindo os documentos para se aposentar. Faz 26 anos que ele faleceu. Olha, 26 anos atrás é complicado. E, pelo que eu estou entendendo, ela entrou na justiça naquela época ou não? Não, ela disse que ela entrou e pediu a pensão e foi negado. Foi negado no INSS. Não, há 26 anos atrás, olhem assim, sinceramente... É difícil, não é? É difícil, porque prescreveu, caducou, tem o Instituto da Decadência também, realmente é um caso complicado. É complicado. Outro caso também complicado, e isso aí a gente sempre... A pessoa quando começa a trabalhar, começa a se aposentar também, né? Então tem que guardar toda a documentação, né? É verdade. Desde o primeiro dia do trabalho. A dona Maria, aqui de Porto Alegre, diz o seguinte, tenho 65 anos e perdi todos os documentos do período em que trabalhava. Como posso pedir a aposentadoria? Dona Maria. Dona Maria, se os seus empregadores recolheram direitinho, corretamente para a contribuição social para o INSS, não vai ter problema, porque vai estar registrado lá no seu cadastro no INSS, no CNIS. Se aconteceu isso, a senhora pode ligar no 135, aliás, eu acho que a senhora deve de cara fazer isso já. Liga no 135 e marque, porque lá vai saber se tem esses registros ou não. Agora, se não tem os registros, ainda tem uma possibilidade de procurar junto ao seu ex-empregador, e ir lá procurar o livro de empregados, tirar a cópia da folha referente ao contrato de trabalho dela, nos vários contratos que ela teve, e levar para o INSS para verbal o tempo. Não está perdido, não está perdido, mas também tem que ver se... Não é difícil. Não é difícil. Não é difícil. É trabalhoso. É trabalhoso. Se o empregador contribuiu direitinho, não vai ter problema. Liga no 135, protocola o pedido, e aí no protocolo ao pedido eles já vão analisar e vão ver quanto que tem lá registrado. Se não tem algum período que tu sabe, que trabalhou na empresa tal, vai lá, procura uma cópia do livro de empregado, vai no INSS com essa cópia, pede para verbal. Então está. Acho que conseguimos responder ao máximo possível as perguntas dos nossos telespectadores na noite de hoje. As que não puderam ser respondidas hoje, serão respondidas na próxima sexta-feira, quando nós teremos aqui um outro especialista, ou o doutor Diceu ou o doutor Luiz Gustavo. Doutor Diceu Vendramino, muito obrigado pela sua participação no programa, mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez ao amigo. Doutor Diceu e eu, estamos tentando convencer o doutor Luiz Gustavo a fazer uma pescaria lá no Pará, mas isso aí é uma coisa, uma história para depois. A gente vai contar. Eu estou falando em pescaria, e eu vim falar em pescaria em Bagé aqui, então, bom, vamos deixar assim. Mas o seguinte, nós estamos chegando ao nosso final de semana, e eu quero desejar a todos que aproveitem bem o sábado e o domingo, aproveitem a noite de sexta-feira, e eu prometo voltar na segunda-feira, às 18h30, quando estará aqui o doutor Santini falando de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, e até lá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri